No quadro Exemplo de Vida, conhecemos o seu Clóvis, ele que é ex-empresário e que hoje faz espetinhos para sobreviver. Você começou a fazer espetinho? Comecei a fazer espetinho e comecei a inventar essas bicicletas aí. Aqui em Lucas já ou em outra cidade? Aqui em Lucas. E no começo você enfrentou dificuldade, as pessoas assim, ou as pessoas... Ainda estou sentindo dificuldade, porque quando eu começo a relembrar do que eu tinha, entendeu? Aí a gente fica meio, assim, meio descontrariado do que aconteceu, né? Estou levando a minha vida com isso aqui e a parte de metalúrgica, né? Pedimos então para que seu Clóvis mostrasse as engenhocas para nós. Isso aqui é tudo padrão, isso aqui você pode amontar na ela e está com 180 quilos. Você pode amontar na ela que você vai embora. Vamos conhecer ela? Vamos conhecer aqui então, Matheus. Vamos para cá. É uma tampa que ela fecha, né? Corretamente. Aqui é onde é que você coloca o carvão, certo? Você levanta ela aqui. Aqui é onde é que você coloca o carvão. Tira. Aqui é uma chapa que eu fiz para... Isso, cuidado aí. Isso aqui é uma chapa de fazer bife na chapa. Aqui você levanta ela, você coloca um copo com álcool aqui, entendeu? E você vai acender, o álcool ali vai baixar. Aqui vai ser uma fritura. Não vai atrapalhar nada lá. Ou seja, pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Duas coisas ao mesmo tempo. Você pode fazer. E aqui é uma pia que eu adaptei, né? Que aí eu tenho a água para lavar. E aqui é a coisa para guardar as coisas. Sabão, né? Detergente. Ela abre, entendeu? Aí eu jogo a água aqui fora. Quando eu dou a limpadinha, ela cair no esgoto. Mas eu não sou de soltar a água direta aqui, não. Porque só na hora que eu vou embora. Aí aqui eu tenho a televisão. Eu adaptei, tanto faz ela virar para lá, tanto faz ela virar para cá. Está sintonizado no balanço geral? Exatamente. Positivo. Aí isso aqui, eu instalei isso aqui, assim, para compartilhar, né? Que Natal é uma coisa sagrada, né? Aí isso aqui, ele abaixa, entendeu? Lá também abaixa, porque se vir uma chuva, ele é, entendeu? Você pode, que na realidade eu quero fazer um telão aqui, entendeu? De telão digital, entendeu? Para passar o que eu tenho aqui para me vender. Aqui eu vejo que também tem água, né? Se o cliente quiser uma água gelada, por exemplo. Água gelada aqui, aqui água quente. Aqui é um reservatório de água também, aqui. Aqui cabe 20 litros de água, porque a torneira está lá no final. E aqui é a parte da bicicleta, né? A parte da bicicleta que eu fabriquei. Aqui você pode montar nela, que ela gira, qualquer lado que você quiser. Você monta nela e você vai embora. A televisão, você desencaixa ela aqui, certo? E já tira imediatamente, rapidão. Ou seja, se você quiser, por exemplo, estar no outro lado da cidade, você vai? Pode montar nela, pode ir com ela também. No espetinho do seu Clóvis, encontramos este cliente. Além de ser cliente, se tornou muito amigo de Clóvis. Aqui é o ponto do encontro dos amigos. Já virou amigo também do Clóvis? Ah, Clóvis não é meu irmão. Clóvis não é amigo, é um irmão. Eu trabalho com a construção civil, quase mesmo um ajuda o outro. Quando é parte de ferragem, de portão, é com ele. Às vezes ele me indica para fazer serviço. E a gente está assim, sempre se encontrando aqui. Aqui é o encontro dos amigos. E como é de costume eu experimentar, lá vou eu provar um espetinho que o Clóvis preparou. Bom, Gelsony, então como eu vim visitar e conhecer também o espetinho do Clóvis, ele que faz toda essa engenhoca aqui. E vamos experimentar então o espetinho para ver se é bom, né? É bom. E o tempero é você que faz? Eu mesmo que faço. O tempero é tudo na hora. Bom. Muito bom, hein? Olha aqui, ó Henrique. Mordo, inveja. Bom, agora vai ficar um pouquinho mais completo, né? O espetinho aqui, ó, Matheus. Filma aqui, ó. Uma farofinha. Espetinho do Clóvis. É espetinho do Clóvis mesmo? Espetinho do Clóvis. Olha aí, ó. Aqui do Barretos. Vamos passar uma farinha. Agora sim, hein? Aqui é do Barretos da Goiás. Bom, muito bom. A farinha ficou melhor ainda. Sem dúvidas, é um delicioso espetinho que até mesmo o cinegrafista experimentou. Com certeza. Bom, depois de conhecer um pouco dessa linda história de superação e de conhecer essas engenhocas super modernas e de experimentar um espetinho delicioso, é hora de agradecer essa pessoa que é um exemplo de vida. Esse é o Evandro Barreto, que ele deu uma oportunidade pra mim também, entendeu? E uma coisa que é uma pessoa bacana também, entendeu? Ele entendeu o meu lado também, entendeu? Que eu tava meio derrotado mesmo a minha situação. Ele cedeu espaço aqui pra mim aqui. E eu tenho que agradecer a Deus que ele deu a oportunidade de me confiar em mim e passou o ponto aqui pra mim aqui, entendeu? E eu tô tocando meu negocinho aqui, graças a Deus. E tô tendo uma boa criantela aqui. E para você que ainda não experimentou esse espetinho e quer conhecer de perto as engenhocas de muitas utilidades, o seu clove faz o convite. Pode vir aqui a Avenida Goiás, na esquina aqui do cemitério, que é o bairro Alvorá, bairro Veneza, né? Bairro Veneza. E nós estamos aqui de segunda a segunda. Às vezes dá um intervalinho assim da gente ficar meio sem trabalhar, sem vir vender espetinho uma vez só. Acontecer no mês, porque é que eu trabalho bastante. E qual o horário que a pessoa vai encontrar o espetinho aqui na hora? É da cinco e meia em diante. Aqui ele pode chegar aqui que vai ter espetinho. Da cinco e meia, seis horas, tá funcionando aqui. E é de segunda a segunda. Não fecha domingo nada? Não, é diretão. Parabéns, seu Clóvis, por sua dedicação. Mesmo sendo um ex-empresário e que perdeu tudo em um desastre, não desanimou e vive a cada dia lutando por seus objetivos. Trabalha honestamente para sustentar a sua família. Atitudes como esta devem ser registradas e mostradas, pois você é um exemplo de vida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma